A CIDADE NO BRASIL 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 Oh, Alter, olhem! Estes adoráveis pequenos esquisitos também vão para Orlando! Ainda bem que aparecemos, senão ainda eram apanhados por alguns tarados! Oi, são lá, amigos. Permitam-me uma pergunta pessoal. Por que é que vocês vão para Orlando? Olá, eu sou a Marge Nelson no filme Mínimos. Estou muito expectante. Estou com uma grande expectativa de ver este filme no cinema. Deve ser maravilhoso. Estes bonequinhos são adoráveis. Acho que é daqueles filmes para filhos, pais. Vai ser ótimo levar os miúdos a ver este filme no cinema. E espero que todos apareçam numa sala mais perto de vós para verem então a estreia de Mínimos no dia 23 de Julho. Vai valer a pena. É super, super divertido. Vocês vão à convenção de vilões, não vão? Pessoal, e se téssemos uma bolóia... Pessoal, e se téssemos uma bolóia a esta malta? Ok, quem fez aquilo? Fez sua arte! Foi bestial! Obrigado! Para grande felicidade minha, tenho a sorte de fazer parte desta aventura que é a Aventura dos Mínimos. No filme sou o Walter Nelson, um pai de família. Curiosamente, o Walter Nelson tem carta de condução. Eu não. Portanto, tenho invejo nisto no Walter Nelson. E o Walter, a dada altura, ele e a família dão boleia aos mínimos, porque sem querer revelar demais, eles vão para o mesmo sítio. Não sabe tão bem ser má. Faço o Walter Junior, que é um miúdo completamente obeso, desastrado, complicado, filho de um casal de assaltantes e logo ele também é assaltante. Agora a forma como ele assalta, só vendo... ... ... Oud! ... Oud! Tchau, tchau.